Bom, agora vamos ao vivo, direto, para os estúdios da CBN em Campo Grande. A CBN é a emissora que compõe aqui o Grupo RCN de Comunicação com os destaques. Hoje vamos falar direto, sabe com quem? Com o meu amigo Gerson Vassufi. Oi, Jefferson, tudo bem? Eu sempre confundo Gerson com Jefferson. Você não tem nenhum irmão que chama Jefferson, não, né? É só Gerson mesmo, né? Bom dia, meu irmão. Bom dia pra você, Albert. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas. Não tenho, não, mas fica tranquilo que não é só você que confunde. Muita gente acaba confundindo mesmo Gerson com Jefferson. Bom, falando agora da informação de hoje, Albert, vamos lá. Hoje, além de uma informação sobre algo que está sendo implantado aqui em Campo Grande, também é um aviso aí pro pessoal de Três Lagoas, pro pessoal do interior do estado, que vem até Campo Grande andar pelas ruas daqui, dirigir pelas ruas aqui da capital, tá? Porque agora a capital aqui, a fiscalização de trânsito aqui de Campo Grande, conta com o auxílio de drones. Então, muitas câmeras que já temos implantadas aqui pela capital, além das câmeras, além dos radares de velocidade, além dos termos, algo que vai ajudar essa fiscalização também são essas câmeras voando pela cidade, serão os drones que estão auxiliando nesse trabalho dos policiais do batalhão militar de trânsito aqui de Campo Grande, tá? Da Polícia Militar de Trânsito. Então, eles estão começando esse trabalho, agora ele já tem um drone em teste aqui em Campo Grande, esse drone ainda está em fase final já de teste, nessa primeira semana agora. Os policiais estão orientando a população, deixando todos cientes que essa fiscalização vai acontecer por meio dos drones. Esse também é o papel nosso, da imprensa, de levar essa informação para a população, para que todos estejam cientes dessa nova fiscalização aqui em Campo Grande, tá? Qual que é o objetivo disso? Primeiramente, o objetivo educativo. Eu conversei nessa manhã com o Tenente Coronel Augusto, ele é também o comandante do batalhão da Polícia Militar de Trânsito aqui de Campo Grande, e ele disse que quando uma pessoa está ali trafegando em uma via da capital e ela vê um policial de trânsito, ela automaticamente já corrige a postura, ela vê se está com cinto, ela não passa no sinal vermelho, ela toma todos os cuidados e dirige certinho. Então, esse é o sentido que os policiais querem que os condutores tenham também quando vêem um drone sobrevoando as suas cabeças ali, sobrevoando ali em cima. Esse drone, ele fica ali praticamente na altura do semáforo, um pouquinho abaixo do semáforo, ele também não pode ficar muito distante, porque as imagens desse drone também são utilizadas para que, caso alguma inflação seja detectada, os policiais utilizam essas imagens para identificar a placa do veículo desses condutores, e então eles utilizam essa informação, essa infração passam para a Agência Municipal de Trânsito, e então as multas são emitidas. Como eu disse, agora está ainda em processo experimental, a gente formando a população sobre isso, e a partir do dia 8, na semana que vem, então esse drone vai começar, já vai começar a atuar, então, realmente com a fiscalização aqui em Campo Grande. Bom, o objetivo também disso tudo é diminuir o número de acidentes aqui na capital, atualmente, a gente já teve aí mais de 2% de acidentes de trânsito aqui em Campo Grande, isso só neste ano de 2024. Então, é um número alarmante, por isso também a tecnologia vem com um auxílio muito positivo. Por enquanto, nós só temos um drone, a Polícia Militar só possuiu um drone, mas já foram pedidos mais quatro. A partir, então, disso, outros policiais também estão sendo ali, recebendo cursos e especialização para poderem pilotar esses drones, né, e a partir disso, então, essa ação aí, essa fiscalização dos drones, vai se expandir para os bairros da capital. Por enquanto, isso só está nas principais vias aqui de Campo Grande, onde essas vias também têm que ter algumas placas sinalizando que tem, elas são vídeo monitoradas, avisando a população que essa via está sendo monitorada por câmeras, então, a partir da chegada de novos drones, isso tudo vai se expandir para os bairros do interior aqui da capital, bairros também muito populosos e também com muitas infrações de trânsito, infelizmente, muitas infrações não são cometidas na área central, onde realmente os condutores tomam um pouco mais de cuidado, mas sim nos bairros, onde as pessoas, então, começam algumas das infrações aí a ultrapassar em sinal vermelho, ultrapassagens em locais não permitidos, velocidade elevada, então, tudo isso acontece, geralmente, distante do centro da cidade. Bom, essa é a novidade, quem vem aí de Três Lagoas para cá, já saiba, então, que as nossas vias, pelo menos as principais delas, já contam com esse vídeo monitoramento e é bom sempre andar na linha e fazer tudo quietinho aqui no trânsito também, para que não ocorra nenhum acidente. Albert, essa é a informação de hoje e para quem quiser mais detalhes sobre isso também, eu estou agora mesmo subindo uma matéria lá no nosso portal RCN67.